Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Projeção do celular sem fio. Irada, hein? Uh, baby! Eu quero tocar nesse palco aí. Até a central multimídia é enorme, saca? Saquei, sacou? Uh, pelo saco! A vida que você quer levar, a Fiat Toro neva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Olá, olá! Muito obrigado a você que está conosco aqui na X-Play TV Digital. Agora, a Bitcoin é a X-Play, mas não muda nada. Você nos acompanha da mesma forma. A transferência de um nome para outro é automático. Se você for olhar lá no YouTube, no Insta, no Face, já passou pra X-Play TV. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Carlos e Companhia. Bom, assuntos de automóveis. As vendas do mês de outubro ainda não foram oficialmente divulgadas, mas a lista realmente está um pouquinho diferente, talvez um pouquinho estranha daquilo que a gente está acostumado. Por que isso? O Onix não está conseguindo ser fabricado pela GM como deveria, outros modelos também, mas está indo muito bem. Argo, Renegade, o HB20 deu uma caída. Então, nesse período que nós estamos vivendo, realmente falar em venda de automóveis, não que seja algo errado, não que nós iremos falar alguns números incorretos, mas sabemos bem que estamos atravessando um momento, no mínimo, estranho, digamos assim. Estamos testando a Trailblazer 2021, diesel, 4x4, capacidade para até 7 passageiros, um carro que me surpreendeu. Eu tinha uma ideia da Trailblazer como sendo, de repente, um veículo meio ultrapassado, ultrapassado não, meio raiz demais, meio de tiozão, como a gente brinca. Ela tem algumas características, realmente, nesse aspecto, mas ela também é um carro muito bom, muito competente, gostoso de andar, posição boa de guiar, com vários itens de segurança, frenagem autônoma até para pedestres. Quando você está guiando ela e passa uma pessoa na frente, ela mostra a silhueta no painel que ela detectou o passageiro, entre várias e várias outras coisas. Então, se ela vem com luz halógena ainda, tem faróis diurnos de LED, mas se a luz ainda é amarela, halógena, e a chave é de virar, não é ligar no botão, como os carros hoje em dia já estão acostumados, ela carrega consigo também uma série de outros itens, que são justamente para esse público que gosta. Da Trailblazer, da SW4, da Toyota, entre outros. Então, isso é um assunto para os nossos próximos programas. Claro que a gente fez, está até, neste momento, fazendo teste, fazendo avaliação, produzindo vídeo, produzindo conteúdo, para depois mostrar para vocês. Bom, o vídeo de hoje também é um lançamento, é a Transit. Tipo, Marcelo, mas a Ford Transit está aí no mercado há não sei quanto tempo, é pessoal, ela ficou seis anos fora do mercado. E agora ela volta, a Ford fabrica ela no Uruguai e traz para o Brasil. A princípio vem só versão para passageiros, são cinco versões para passageiros. Que daí agora de cabeça eu não vou lembrar. Tem 14 mais um, 15 mais um. É um minibus, tem vários tamanhos, motor diesel, 170 cavalos e muita tecnologia. Isso eu achei bem legal. Mesma coisa que eu estava falando antes. Frenagem autônoma até 50 por hora, se você se distrair, ela freia. Não era o tipo de tecnologia comum de se ver em vans, nesse tipo de modelo. Piloto automático adaptativo. Então, realmente, isso tudo está evoluindo. Paulo Rodrigues foi para o campo de provas da Ford, testou, andou com ela. E a gente fez aí todo o material mostrando, tem controle de estabilidade, tem um vídeo mostrando a performance dela na chuva, no piso molhado, para mostrar toda a segurança. Então, realmente, a gente está vendo todas essas melhorias em termos de segurança, em termos de tecnologia, em termos de conforto. E já tinha em automóveis de luxo, agora tem em automóveis um pouco mais simples. E, por que não, também para as vans, para o trabalho, para o transporte de passageiro, transporte de carga, logo, logo, vem a trânsito para cá. Então, falei já demais. Vamos rodar aí a nossa matéria, o nosso vídeo com a nova Ford Transit. Conforme a própria Ford, já são 60 anos de mercado e mais de 10 milhões de unidades produzidas. A Transit é a líder de vendas nos Estados Unidos e na Europa já há seis anos consecutivos. E vamos lembrar que está a caminho uma versão elétrica, a e-Transit. Com todas essas boas características, o modelo está chegando no Brasil, vindo do Uruguai, para disputar um segmento bem concorrido, mas que se mostra cada vez mais aquecido e promissor. Apostando em sua vocação urbana, a Transit conta com um sistema auto start-stop, que aumenta a economia de combustível na cidade. Os três modos de direção, normal, econômico e escorregadio, que variam a calibração do módulo do motor, da curva do pedal do acelerador e do desempenho do ar-condicionado, são outra exclusividade. Ela tem ainda um sistema inteligente de carregamento da bateria, com alternador de ciclo otimizado, que aproveita as desacelerações para poupar energia. A Transit traz o pacote avançado de tecnologias semi-autônomas de assistência ao motorista, apoiadas por câmera e radar com foco na produtividade e segurança. Ela é a única da categoria com piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres. Tudo bem, está vendo lá embaixo a traseira do automóvel, certo? Está chegando, você está em torno de 40 pontos por hora. Muito bem, pode manter, mirando no automóvel. Isso, deixa soltar. Para bater. Para bater, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai segurar, entrou o ABS, parou, entrou o aviso sonoro, o pisca-alerte está ligado, pisou no embreagem e ligou para o start-stop. Bonito. Produzida no Uruguai, na fábrica construída pela Ford em parceria com a Nordex, a van é equipada com o motor EcoBlue 2.0 turbodiesel, de 170 cavalos e 41,3 kg de torque. Este é o primeiro homologado no programa de emissões Euro 6 com Arla 32. Um dos destaques da nova Transit é o Ford PES, aplicativo já bem conhecido pelo consumidor e todos os veículos da Ford são conectados. Como ele é um veículo de trabalho, o cliente vai receber a informação no celular sobre diagnósticos de defeitos, orientações para sanar o problema no local ou então agendar a ida ao distribuidor que estará preparado, uma vez que já sabe qual a manutenção que precisa ser feita. Inicialmente será oferecido o modelo de passageiros ou minibus com dois comprimentos e duas alturas, que somam cinco versões. Também vem de série com controles de estabilidade e tração, anticapotamento, de torque em curvas e adaptativo de carga, estabilização de vento lateral e assistência de partida em rampas, que ajuda a reduzir o desgaste da embreagem. A nova Ford Ranger já roda em testes. O modelo ainda segue camuflado, mas já é possível notar as linhas da próxima geração que será feita também nas fábricas da marca na África do Sul, Estados Unidos e Argentina. Esta última de onde será importada ao Brasil. A picape terá nova plataforma com chassi reforçado em relação à geração atual e também nova identidade. Clara a inspiração na irmã maior F-150. O estilo é o mesmo, seguido pela picape compacta Maverick, deixando clara a nova identidade da família. A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Que bom que você está conosco, que bom que você está no Cabo de Companhia, que bom que você está aqui na X-Play TV. Agora que você já viu a Trânsito, quase que aqui o meu microfone cai. Espero que esteja tudo bem, que o som continue bom, agora melhorou. Depois que você conheceu a Trânsito e depois que você viu a Flora, dê o seu recadinho aí, um beijão pra Flora, nós começamos a nos despedir. O vídeo de hoje, o clipe, o videozinho que nós gostamos sempre de colocar no final do programa, alguma coisa diferente, curiosa. Ah, é muito legal. Mostra o Porsche Taycan, que é o Porsche 100% elétrico. E o DeLorean, quem não assistiu de volta para o futuro? Quem não conhece o DeLorean? E o DeLorean, ele tem todo o lance de combustível alternativo, tem o lance de eletricidade, afinal de contas é o raio que cai nele pra ele poder viajar no tempo. E aí eu não vou contar mais o vídeo, o comercial, que a Porsche fez com o seu Taycan que utiliza energia elétrica. Muito bacana, muito legal isso. Siga-nos, estamos, arroba carros e cia, canal no YouTube, por favor, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estamos no Face, no Insta, como eu já falei, e a Xplay TV Digital também, canal no YouTube, Face, Instagram. Siga-nos, deixe o seu recado, mande o seu recado. É muito importante pra nós compartilharmos todas essas situações. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Cuidem-se, fiquem bem, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais um episódio do Carlos e Companhia. Tchau! Always a show-off. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais, a nova gasolina da Rodoil.